o pessoal que nos acompanha mais uma vez bem-vindos a todos a mais um vídeo no canal inscritos novos aí né bem-vindos ao nosso canal pessoal quero dizer para vocês que o canal aqui mostra um pouco de tudo né desde invenções agrícola a entendeu aí tem que envolve agricultura tal na velha como se diz o nome né é de a invenções agrícola de tudo um pouco então vocês e vídeos diferentes né vocês não vão se estranhar né porque aqui é que tem uns que é curtir um hobby né um já curte outro tipo de vídeo e aí a intenção é agradar é o máximo né de pessoas que puder né não agradar todos porque infelizmente isso aí é fora do padrão né nem deus como a gente sabe né agrada todo mundo então é dessa forma então sem mais delongas né partindo por vídeo aqui pessoal aqui é uma cebola aqui ó pode eu plantei essa cebola já tá com 42 dias molhado né é sendo que ela tem o o curso né de germinação de um a oito dias né pessoal de oito de dez dias em diante ela já já sai do ciclo de germinação entendeu entendeu então de nascida a gente conta dos dez dias para cima entendeu então no caso o traduzir tá com 32 dias essa variedade de sementes é pode o pessoal e ela tava com um pouco de pioi nela né pioi aqui ele é um negócio bem pequenininho pessoal fica parecendo um pichilanga de galinha né uns fala pichilanga e por aí vai aí fica aqui dentro é bem pequenininho mesmo se brincar talvez até menor aí ela tá começando ficar se recuperar né no caso que a gente fez a bolverização e aí é dessa forma tinha um pouco de riscadeira também a gente já tá tá trabalhando em cima já tá cicatrizando também né riscadeira ó aqui pessoal como como é que a gente sabe que tem pioi vou dar o exemplo para vocês tá vendo aí ó a folha enrolada ela enrola sozinha pessoal ó tá vendo a partir do momento que eliminar os pioi entendeu aí quando ela cicatrizar que ela desenrolar aí sim tá de boa muitas vezes jogou veneno matou os pioi entendeu aí só tem que a planta não tá se recuperar totalmente ela tem que acertar as folhas para ficar nesse estilo tá vendo o certo é esse arriscadeira pessoal é isso aqui ó tá vendo é uma lagartinha que corrói a folha entendeu e não é bem a folha por inteiro não pessoal ela fica que a gente sabe que a cebola ela tem uma camada oca no meio né é o que que acontece a lagartinha ela vai penetrar na lateral entendeu ela vai tá corroendo só na pelinha vai ficar só na perna entendeu pessoal vai vai ficar corroendo naquele espaço não é dentro do furo não é só para você ter ideia o negócio é bem interessante uma lagartinha que uma folha de cebola dessa pessoal e aqui é porque ainda tá grande né que ela começa desde nova e aqui é finurinha né é já como como ela é ocada a pele a pelinha dela é bem fininha né e mesmo assim a lagarta ela corrói entendeu mas também a lagartinha bem pequena pessoal tem isso também tem o porém é esse e aí a folha pequena a lagarta pequena tudo ao mesmo tempo que passa a ser interessante já passa a ser normal porque a lagarta também é pequena né se fosse uma grande beleza não teria como mas ela faz um estrago até bom pessoal é voltando ao assunto aqui é a variedade pessoal de cebola o pódio é que a gente plantou seis pacote que equivale a uma tarefa né é muitos procura é plantado manual na máquina manual pessoal é que é uma máquina que é usada no trator né e aí faz a plantação na máquina diretamente no solo a semente já germina no lugar de onde vai ficar mesmo entendeu que tem muitos lugar que esse semia né semelhar semente aí depois de nascida vai mudar entendeu e aqui não é que já nasce onde tem que ficar mesmo beleza a gente coloca três fitas pessoal daqui a gente colocou a 2.0 hora e aí tá vendo e aqui é acho que dois litros pessoal se não me engano é dois litros por por hora entendeu cada furinho desse aí e de um furo para outro pessoal 20 centímetros aqui um e lá o outro tá vendo e as cebolas tá começando fechar pessoal fechar assim tá para as mangueiras né e para fechar de um leirão para o outro ele vai demorar né tem isso a coisa é pessoal aqui a gente plantou os seis pacotes né de semente a gente fez uma rede diferenciada pessoal colocou a rede só no início né não é comum vocês ver no meu vídeo a rede no início como você está vendo aqui agora tá vendo aqui aqui ficou uma rede aqui aqui pessoal 36 leirão de 90 metros entendeu tá aqui a rede que comanda para lá entendeu aqui pessoal tem dois canos beleza vou explicar para vocês agora quando eu quero molhar essa parte aqui pessoal essa aqui tem esses dois resiste aqui ó tá vendo eu fecho esses dois fechou esse que tá aberto fecha aquele que já tá fechado aí o que que acontece eu vou e abro esse aqui no início tá vendo abre essa aqui a água vem para cá direcionada direcionada para cá beleza molhou essa parte aqui que eu faço vou lá abro qualquer um daqueles dois lá e fecho esse que a água vai descendo para lá entendeu aí aqui no mesmo sentido caso tá molhando essa parte aqui que nem tá molhando agora terminou de molhar eu quero molhar lá da frente que que eu faço eu vou abro esse resiste aqui que é da rede geral que ele vai mandar água lá para o final e fecho esse entendeu e aí é dessa forma vou dar um exemplo aqui para vocês pronto é não comparação terminou de molhar essa parte que que eu faço simplesmente abra aqui que é óbvio um pé mesmo pessoal molinho né aí vou fecho esse entendeu aí a água já não tá vindo mais para cá água tá indo direto para lá entendeu deixa eu voltar aqui de novo tá aí pessoal aí dessa forma aí como tá falando para vocês aí dessa forma assim fica melhor pessoal porque se for fechar a mangueira pensa aí aqui tem 36 leirão é eu vou traduzir três molhadas tem três molhadas de quatro mangueira cada molhada aliás de 12 leirão cada molhada e cada leirão quatro mangueira aí no caso aí só para vocês vocês tem tem ideia aí quase 40 mangueira e aí o que que acontece fosse fechar a torneira fechar a torneira aí fechar uma parte fechando de um a uma para poder abrir outras para depois fechar para poder abrir e outras é brincadeira acaba sendo puxado aqui pessoal é como vocês sabem eu tô fazendo o jato né o terceiro jato agora e aí dessa vez eu vou fazer vou segurar né mas por enquanto a gente tá batendo um veneno assim tá vendo batendo veneno manual esse aqui é o tambor esse aqui foi um adubo que sobrou a gente tava jogando o adubo e aí tava nublado não tava puxando a bomba não tava jogando água e aí sobrou esse adubo e aí e aí o que que acontece a gente tava batendo dessa forma aqui pessoal ó tá aqui vem uma mangueira do do motorzinho entendeu essa mangueira vem aqui aí a gente ela leva ela lá para o meio da roça entendeu porque porque aqui nesse trilho aqui pessoal vai um aqui nesse trilho vai um segurando a mangueira que a mangueira vai aqui por cima da cebola e o outro vai ali na ponta aqui na ponta pessoal com jato entendeu entendeu que o jato é esse aqui que eu vou estar mostrando para vocês o jato é esse aqui pessoal ó tá vendo você está dando para você focar direito aqui ó o jato que já tem cinco bico que dá um metro que fecha um leirão desse aí bate um leirão cada vez que que acontece quando a gente vai batendo nessa aqui pessoal ó que a gente já começa daqui para lá que eles vindo de lá para cá a mangueira só vai ficando maior vai ficando mais pesado mas vamos para trabalhar e aí começa trabalhando mais forçado que aí já vai aliviando beleza conforme vai trabalhando vai cansando mais aí já aliviando o serviço é melhor do que do que sobrecarregar porque quanto mais vai ficando longe um do outro mais a mangueira vai ficando estendida no meio da roça e acaba que pesando que pessoal beleza ó aqui quando vai bater nesse aqui um jato vai seguro aqui entendeu batendo aqui quando chega lá no final que volta já volta nesse entendeu nesse aqui aí que que acontece chegando aqui pessoal a gente já volta nessa parte aqui ó já volta nesse e volta desse outro lado aí já vocês não sei se vocês percebem que já assaltou um um pessoal chama isso aqui rego rego de cebola entendeu já assaltou um rego no meio entendeu e aí é dessa forma pessoal caso queira plantar é feijão tipo esse aqui né que a gente plantou no meio tem como de boa entendeu porque nem a gente vai pisar e nem vai ter acesso da mangueira tipo esse aqui porque esse acesso aqui pessoal só tem duas vezes aqui nessa roça né que nós dividiu em 9 em 9 9 lado aliás não é quatro lado de novo leirão nós dividimos em novo leirão no caso traduzindo traduzindo aqui nós bate com essa mangueira aqui nesse meio nós bate 9 desse lado bate mais 9 desse outro entendeu aí quando bater 9 desse outro tira essa mangueira aqui e bota lá no final só deixando 9 mangueira eu vou mostrar para vocês aí vem com a mangueira pessoal e e e faz o meio processo que fez ali atrás eu vou explicar para vocês para ficar mais mais esclarecido beleza aqui quer ver chegamos aqui coloca aqui pessoal de fora a fora como tá lá porque colocar aqui porque daqui daqui para ali tem mais 9 leirão entendeu aí a gente vem batendo lá para cá como eu acabei de falar chegando aqui nesse meio empate mais 9 para lá entendeu aí no caso batendo 9 leirão para lá aí já fecha a roça porque que já bateu 9 no final 9 cá no meio aí entendeu pessoal aí no caso traduzindo cada mudada de mangueira é bate é 18 é 18 leirão pessoal 9 para cada lado entendeu aí se fosse é no no caso tivesse mais 9 para lá aí tinha que tirar essa mangueira aqui botava lá no no final aqui para poder entendeu pronto vou dar uma explicação que vai ficar bem melhor ainda não pois é pois é aí como já bateu 9 aqui é que era que fazia contava nova aqui pessoal e aí colocava a mangueira lá no meio novamente para bater 9 desse lado para ter 9 desse lado e 9 do de lá entendeu entendeu esse caso lá dá-se mais que já não dá que a roça pequena vai mudar duas vezes mas aí já não vai ter como colocar as batidas 9 que não vai dar certo que esse aqui é 32 se não me engano aí já não dá certo colocar para 9 e aí a gente vai vai somar direitinho para ver como é que vai ficar beleza aqui pessoal é a gente rotativo né aqui para quem não sabe aqui já foi feito 3 4 etapas pessoal é 4 não 3 no caso aqui a gente já arou gradou e rotativo entendeu aqui é porque ficou muito rão mas já foi rotativo pessoal como vocês podem ver mas era para ter ficado bem melhor viu ficou bastante aí que que acontece a última a última etapa aqui é plantar né vem o trator para plantar aqui é não sei se dá para vocês perceberem mas já foi jogado ao aqui ó o dubo aqui rotativo né e aí faz a função de tá misturando o dubo beleza esse caroço em branco aqui pessoal ó esse aqui também é a gente joga tá jogando ao dubo aí vem rotativo a primeira vez a gente jogou o dubo manual né tá jogando o dubo aí vem a rotativa misturando novamente na terra entendeu pessoal aqui a gente vai estar jogando vai estar plantando uma semente de cebola aquários uma semente muito boa mesmo se brincar melhor do que essa aqui a pode entendeu e aí a gente vai plantar aí vai lutar aí né e ver o que é que deus tá tá planejando para a gente beleza a pois é pessoal dessa cada um de vocês aí que é deixei suas dúvidas né seus comentários sugestão e aí é dessa forma a gente tá aqui para ensinar o pouco que sabe né e também para aprender pessoal ideias novas aí sugestão aí bem-vindos né o canal é para isso mesmo e aí é dessa forma pessoal quem não se se inscreveu possa tá se inscrevendo não se esqueça deixar seu like entendeu é compartilhar para dar aquela força para o canal aí e é dessa forma pessoal a gente vai tá ficando por aqui e vamos que vamos